E olha o review que eu vou fazer para vocês hoje, Cybex Eternis S, a melhor e mais segura cadeirinha de carro do mercado, fica aí! Essa é a cadeirinha mais segura do mercado hoje, a Cybex Eternis S, a melhor e mais segura cadeirinha de carro do mercado, fica aí! Eu vou conectar para vocês verem, só um minuto. Quando você conecta o Sensor Safe, piscou essa luzinha azul aqui, está vendo? Você consegue ter a localização da criança através desse Sensor Safe. Isso aqui é o aparelho que você vai colocar no carro para te dar a localização da cadeirinha. E caso a criança abra aqui, você vai baixar um aplicativo no seu celular e vai apitar no seu celular que a criança abriu. Se você esquecer a criança dentro do carro, também vai acionar lá no teu aplicativo, além de acionar também as pessoas que você cadastrou no seu aplicativo. Então isso aqui é sensacional! Uma dica importante, se levarem o carro com a cadeirinha dentro, você vai saber exatamente onde essa cadeirinha está, vai te mandar a localização exata dessa cadeirinha. Outro sistema de segurança muito, muito, muito importante e interessante que eles criaram é aqui na lateral, que é o airbag de impacto. O primeiro impacto, reduz em 25% o impacto, o primeiro impacto ele vai ser no airbag de impacto e não na cadeirinha em si e isso reduz 25%. Além de essa aqui, ter esse airbag lateral para a cabeça também. Então tudo isso reduz o impacto. Por isso ela é a mais segura do mercado. Como e quando acionar esse airbag de impacto. Por exemplo, eu coloquei essa cadeirinha no carro e a porta do carro ficou desse lado. Conforme a porta do carro, o lado da porta, você vai acionar o airbag. Nesse caso eu acionaria esse lado aqui. Você não precisa acionar os dois, só do lado que vai ficar da porta. Aqui você tem o ajuste da cabeça, caso a criança durma na cadeirinha, você consegue colocar a cabecinha dela para trás, evitando que a cabeça vá para frente na hora que ela estiver dormindo. Pode ser usada desde recém-nascido. Vou mostrar para vocês como fica desde recém-nascido. Deixa eu passar aqui. Olha isso. É justamente por causa desse apoio para a coluna vertebral que pode ser usado desde recém-nascido. Aqui está na posição desde recém-nascido, agora eu vou colocar para a posição maior, que é 54 quilos. Então você pode usar desde recém-nascido até 54 quilos. É uma cadeirinha que você usa a vida inteira. O material dessa cadeirinha é o mesmo material que é usado para capacete de piloto de carro, para motociclista. Então ela é muito segura. Eu vou baixar aqui de novo. Ela deita completamente. Deixa eu virar para vocês verem ela deitada. Ela deita completamente. E uma dica importante para quem comprou a cadeirinha e não sabe onde está o Isofix. Aqui atrás, está vendo? Aqui atrás. Vem esse aqui que você vai colocar atrás no carro. Eu vou fazer um review para vocês também como instalar essa cadeirinha. Volta. E o Isofix, ele vem escondido sim, gente. Eu vou mostrar para vocês onde ele vem. Ele vem aqui embaixo. Você tem que abrir a cadeirinha aqui embaixo e puxar o Isofix. Você não vai colocar por aqui. Você vai colocar por dentro. O Isofix, ele vai aqui por dentro. Vou voltar ele para cá. Ela vem com cup holder também, o porta copinho. E aqui é o ajuste para quando a criança estiver sentada aqui, você ajusta o cinto. A Cybex é ternis. Você tem a opção de comprar ela com o sensor safe, que é esse que eu mostrei para vocês. E sem o sensor safe. Eu vou deixar aqui os valores para vocês dela com e sem. E ela é a melhor cadeirinha do mercado, gente. Indiscutível. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.